Com certeza absoluta, nesse lago existe o Gairados dourado, devem ter algumas Magikarpas também. Bom dia para todos, estamos aqui no Chile, Atacama, no momento, 6 horas e 30 minutos, estamos partindo para um tour, para uma região lacustre, né, aqui do deserto, tem dois lagos, a gente vai ver um lago que tem no meio das montanhas, e outro lago que tem vários flamingos. Estamos aqui agora no Cometa, pegamos o direto aqui, o Via Express, o Expresso, vamos ter aqui nosso desayuno, vamos desayunar, comer alguma coisa, porque temos 1h40 de viagem pela frente, até as lagoas místicas de Patacar, acabei de me dar esse nome aqui. Estamos chegando aqui na terra do screensaver do Windows, o de tudo parece um screensaver. chegamos aqui, estou indo para o banheiro nesse momento, olha isso, minha gente, meu povo, olha que coisa mais doida, parece um screensaver do Windows isso aqui, parece bastante a Nova Zelândia, a terra que filmaram o Senhor dos Anéis, cara, sensacional, 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 assim, os lugares mais vindos que eu já perdi na minha vida, com certeza, e eu fico feliz por poder trazer vocês para cá, porque realmente é um lugar incrível, olha essa paisagem maravilhosa, a gente vai tirar várias fotos, e esse é um momento interessante, vou deixar um recado aqui, que é, se você não baixar qualquer foto minha, para usar para uso não comercial, ou seja, você não vai ganhar dinheiro com a minha foto, ou em alguma propaganda, alguma coisa assim, pode baixar, pode postar, pode usar de wallpaper, pode postar, sei lá, de capa de Facebook, qualquer coisa, você pode baixar, fica à vontade, estão todas disponíveis em alta resolução no meu Flickr, o link está na descrição aqui, e, nossa galera, muito fantástico isso aqui, né, olha isso, velho, é um vlogão aqui, sensacional, quando a gente foi para Nova Zelândia, eu não manjava tanto dos filipurais ainda, então, infelizmente, não tem imagem, só que isso aqui é muito parecido, o que é um elogio, assim, imenso, agora a gente vai ali comer, tipo, algumas coisas que a galera já está aglomerada ali, mas, está até difícil de expirar, assim, porque aqui é muito alto, e agora fica raro efeito, então, eu andei até ali, o banheiro já fiquei, mas, eu queria subir até lá o topo, um dia, a gente está comendo um pão chileno aqui, uma dica que eu dou para vocês que gostam de fotografia, tentei sempre achar uma forma geométrica, tipo, na natureza, está vendo que tem um triângulo refletido ali, no lago, que na verdade é daquelas duas montanhas, então, é isso que eu estava buscando, na verdade, nas fotos que vocês podem ver aí, nas mídias sociais, e também no Piri Vlog, que vai sair. Com certeza absoluta, nesse lago, existe, o Gairados dourado, devem ter algumas mais de carpas também, vocês podem ver, e, eu queria, morar numa cabana ali em cima, em cima daquela montanha, a cabeça está explodindo, eu boto a minha cabeça aqui, toda vez que eu levanto, então, eu bati, tipo, quatro vezes já, o Chile não foi feito para pessoas altas, mas, tudo bem, foi engraçado, eu levanto, é toda vez, eu preciso lembrar de não bater, eu levanto e chego, boto a cabeça, consegui quebrar o negócio, 30 minutos, eu tinha perdido a GoPro, ela tinha caído embaixo do assento da frente, eu fiquei com muito medo, estava mal, estava passando mal, por causa da atitude já, então, eu achei a GoPro, estou me sentindo melhor, a gente está em um lugar mais baixo, estou feliz, e agora a gente vai ver Flamingos, que ela é a laguna dos Flamingos, e olha isso galera, não tem nada, 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 isso aqui é uma mina de sal, e está tudo, olha o chão, vocês verem como é que é, é todo, sei lá, meio que quebrado, ele é, pisado descalço aqui, acho que deve doer um pouquinho só, e até lá no finalzão, isso aqui é um salário, extrai em sal, e extrai em carne de Flamingo também, para churrascos, brincadeira, esse está bem perto, vocês conseguem ver? ele fica tipo arrastando o biquinho na água, não sei muito bem porquê, acho que deve ser para achar algum, algum bichinho, alguma coisa, olha isso aqui gente, é um pedaço de pedra, olha o barulho que faz, é um sal, olá flamenguitos, este é a Guilhermo, e Heitor, quietos, pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa na água, meu Deus, olha o que é de sal acumulado ali galera, aqui não é sal cisne, aqui é sal flamingo, entenderam a piadinha? tem uns loucos, não sei se vocês conseguem ver, que eles vão até ali no meio, eu não sei para que, porque não tem nada lá, só para zoar mesmo, já estamos aqui na vila gente, e a gente está procurando um lugar, que chama Delicias de Carmen, para comer, o Saúl está aqui, encontrei ele sem querer, chegou a nossa comida aqui galera, sente o tamanho, do negócio cara, digno, de qualquer caminhoneiro aqui, se esbanjar, comemos muito, quase tivemos um grande problema, porque eles não aceitam o cartão de crédito, e a gente só tinha dólar, não tinha peso, e é tudo muito confuso, porque o símbolo de peso, é muito parecido com o de dólar, e o carro, estava vindo matar nós, separados, não, enfim, a gente está indo para o hotel agora, foi dar uma descansada, porque a gente acordou muito cedo, e não dormiu nada, e hoje é noite, a gente vai ver o que a gente vai fazer ainda, estamos indo para casa agora, esse é o nosso caminho da rosta, um quilômetro embaixo do sol ardente, nas crostas, e a Gabi está praticamente, um guia turístico, de São Pedro do Atacama, ela conhece as ruas, pelo nome, então é, caiescita de la madre, e enfim, qual o nome de outras ruas, que você falou? Tacopia, 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 ela sabe de todas as travessas, cara, um GPS humano no Atacama, e aí gente, acordei agora, estava muito cansado, vou pôr minhas botas das aventuras aqui, a Gabi está se arrumando, e a gente vai, pegar o caminho da roça, voltar lá para a vila, e jantar, os sucos daqui, uma coisa que eu queria dizer, eu nunca tomei um suco tão bom, quanto aqui no Atacama, não sei o que eles fazem, que parece que eles fazem o suco, meio que já congelando, numa prensa gelada, que ele fica, geladinho assim, cara, tem um suco de morango, que é assim, um néctar do paraíso mesmo, eu quero muito tomar esse suco hoje, e talvez a gente tome esse suco, nesse restaurante que é o Adobe, que a gente já foi, que é um suco de, em design, com um pouquinho de, tinha em cima, After Effects, bem mais agradável agora, né, olha o clima, está mais ameno, estamos agora indo para a vila, como eu falei, e gente, será que vai chover? Olha o céu, como é que está, eu acho que é engraçado, que a gente chove, no deserto, a gente não, a céu, a nuvem, a céu, a nuvem, ou índio, vocês estão viajando, vocês acham um lugar para comer, super gostoso, uma vez que vocês, não vão mais voltar para o lugar, vocês querem voltar mais para esse lugar, ou vocês querem conhecer outros lugares? fica aí a pergunta, para vocês, mandem aí nos comentários, esse é o suco que eu falei para vocês, galera, é de morango, e é muito, muito gelado, é muito gostoso, os melhores sucos que eu tomei foi aqui, a Gabi teve um estilo de carne, é tipo, claro, graças, é o estilo alopobre, é a mesma coisa que bife a cavalo, só que aqui é bife, é lomo alopobre, engraçado, batata frita, cebola e ovo, é bom, isso é bom, bom gente, a gente estava no restaurante, comeu muito bem, vi uma música legal, que estava, passando, sei lá, e eu já pedi o nome para o cara, eita, nós, o cara, ele me deu a música, parece ser bem legal, e talvez eu use ela em algum desses vídeos aqui, talvez eu esteja usando ela nesse exato momento, quem sabe, enfim, se me perguntam como eu acho as músicas dos vídeos, é assim, é sempre mantendo os ouvidos abertos para músicas que possam ficar legais em meus vídeos, o que mais? agora, agora a gente vai, uma feirinha aqui, que lá deu um sinal de 3G, que eu consigo upar nos snaps e vídeo, porque na maioria dos sinais de 3G e Wi-Fi, eu não consigo upar snap nenhum, então a gente vai até lá, só para upar snap para vocês, olha só, postando os snaps aqui, galera, Gabi, estou tirando umas fotos, a gente está fazendo umas cenas finais aqui da cidade, nessa luz, que está muito bonita, não sei se vocês conseguem ver pela GoPro, é esse horário, nessa feira, o horário mais barato, porque as pessoas estão, totalmente se livrando das coisas que eles trouxeram de manhã, e eu comprei essa lhaminha aqui para o índio, o índião, vocês conhecem, da cozinha da zoeira, a gente vai fazer mais vídeos aí, ele trouxe um presentinho muito legal para mim, acho que ele vai gostar desse aqui, ele trouxe para mim a escola do Darth Vader, bom gente, já estamos voltando aqui para casa, pegar o velho caminho da roça aqui, é muito legal essa vila à noite, tipo, todo mundo sai, tem várias pessoas na rua, consegui capturar várias imagens legais para o Pili Vlog, amanhã é nosso último dia de passeio, vamos nadar nos, eita, vamos nadar, em gás e coisas loucas vão acontecer amanhã, espero que eu não passe mal, porque a altitude é bem alta, no lugar que a gente vai, então, enfim, vamos esperar pelo melhor, e é isso aí galera, não esqueça de me seguir nas redes sociais, eita, o que é aquilo ali? Pessoal, estamos aqui na famosa termas da água do miojo, você vai fazer o miojo aí ficar bom?